Oi galera, sou Tiago Alves, especialista em adestramento de cães, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Adestre Seu Cachorro. E nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas, como treinar um filhote de pastor alemão. Antes de eu te passar as dicas, já deixem o like e se for novo aqui, inscrevam-se no canal, pois temos vídeos todos os dias, e ative o sininho para não perder nenhuma dica minha, vamos lá. As 10 principais dicas de treinamento para filhotes de pastor alemão estão aqui para ajudá-lo a criar um amigo canino inteligente, confiante e amigável para treinar um filhote de cachorro pastor alemão, você deve ser consistente, gentil e claro. 1. Socialize seu filhote de pastor alemão. A dica mais importante para o treinamento de filhotes de pastor alemão é a socialização logo depois de levar seu filhote ao veterinário para a primeira tentativa, inscreva-o em uma aula de treinamento ou socialização de filhotes. 2. Alguns veterinários dizem para você manter o cão dentro até que o conjunto completo de vacinas esteja completo. Infelizmente, se você mantiver seu cão em segurança até os 4, 6 meses de idade, o período de socialização dele será fechado para sempre. 3. Sua chance de criar um cão amigável e confiante cairá significativamente. Dito isto, você decide se quer correr o risco de levá-lo para fora ou não. A maioria das grandes cidades dos Estados Unidos não tem muitos problemas de doenças e levar o seu filhote para uma aula em que o treinador verifica se todos os filhotes já tiveram o primeiro conjunto de vacinas em segurança. No entanto, se você sair em uma área rural, verifique se não há um surto de uma doença que possa afetar seu cão. 2. Ensine seu filhote de pastor alemão a usar a boca corretamente. Você deve ter notado que seu filhote de pastor alemão gosta de roer sapatos, brinquedos, caixas, tapetes, travesseiros, mãos, bem, praticamente tudo. Antes de você perder a cabeça, e todos os seus bens preciosos, deixe-me dizer-lhe que esse é um comportamento normal do filhote nesta idade. Os cães exploram tudo com a boca e, apesar de irritante, é um ótimo momento para ensinar ao seu animal de estimação que é apropriado para a boca e também como suavizar a mordida. A razão pela qual os filhotes de cães pastores alemães têm dentes afiados é porque são capazes de aprender quanta, ou pouca, pressão deve ser aplicada ao morder coisas diferentes. Boas notícias. Isso significa que você pode realmente ensinar a seu cão que, ao morder a pele humana, ele precisa ser absolutamente macio e macio. 3. Não tenha medo de usar guloseimas para treinar. Tenho certeza de que você ouviu todo tipo de coisa contra o uso de alimentos para treinamento. Deixe-me dizer alto e claro, eles estão todos errados. Uma das principais características de um bom treinador é que ele é capaz de motivar o cão para fazer isso. Você precisa encontrar o que o seu cão mais gosta e usá-lo como recompensa. A comida será uma delas, então use-a mas também use qualquer outra coisa, como caminhadas, petting, brincadeiras, brinquedos, etc. Portanto, de todas as dicas de treinamento de filhotes de pastor alemão aqui, não quero ouvir nenhuma desculpa para essa. E se você tem um cãozinho bagunceiro, que pula em você e nas suas visitas, não para de latir momento algum, faz xixi no lugar errado, vive puxando a guia na hora do passeio, morde tudo o que vê pela frente. Vou estar disponibilizando um vídeo mostrando todo o passo a passo para você mesmo adestrar seu amiguinho sem precisar gastar dinheiro com adestradores profissionais. Você vai aprender como é simples e rápido ensinar seu cão a respeitar seus comandos. Para assistir esse vídeo, estarei deixando aqui embaixo. Basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Te espero lá. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Fui.